ULTRA ARCORE SURVIVAL Ele provavelmente ainda deve estar à procura de ouro ou assim, que ele não tem muita vida Entretanto já morreu mais um, o Riki PT Já morreu Eu estava por acaso no servidor, porque eu vou-vos explicar o que é que eu tenho andado a fazer Eu disse que me ia preparar off-camera e eu vou-vos mostrar Eu vou-vos mostrar o que é que eu já estive a fazer Oh my god Primeiro lugar, fui ao Nether Oh yeah, arranjei poções de Strength Estive a lutar com Blazes e estava um bocado de lag, portanto isso foi um bocado perigoso Mas acabei por sair vivo E consegui várias poções de Strength Strength, Strength 2 Estão a ver? Ainda tenho algumas de Fire Resistance que fui ali buscar ali àquela zona do portal que eu tinha deixado lá Depois, já temos 4 diamantes que eu acho que vou poupar para o caso de matar mais alguém Já tínhamos quase ouro suficiente para fazer uma Notch Apple Que acho que é ela que eu gostava de fazer E não acabou pessoal Não acabou Vejam só a minha armadura E o resto continua igual Protection 3 Helmet e Protection 3 Boots Nós estamos muito bem Mas ainda não acabou pessoal Ainda não acabou Eu vou fazer agora Eu queria fazer isto off camera Vamos fazer Sharpness 4 Knockback 2 Diamond Sword Oh my god Eu tenho andado a encantar imensa coisa E a fazer imensos livros de encantamentos E assim No Nether Pois é Por causa dos Nether Quartz Que é mais fácil de arranjar experiência Também já tenho Power 4 Não sei se já vos tinha mostrado Acho que não Power 4 Pois é Vejam só a minha picareta Já não tenho quase nada Por causa de tanto corte que eu minei Até já aguardei aqui um stack de blocos de corte Porque holo Já ando aqui a preparar Já ando aqui a preparar Arcos para tentar fazer Power 5 Isso ainda vai demorar um bocadinho Mas é isso pessoal Isto não para Não para Estou completamente OP Estou mesmo muito overpower Estou mesmo muito overpower Que fazes? E o que eu vou fazer agora Eu acho que vou À base do Ricky Porque visto que o Ricky morreu Eu vou aproveitar isso E vou Tentar arranjar coisas na base dele Eu sei as coordenadas Que Tinha de fazer plantações de cannabis Ok Eu vou então Ah Só Ai eu estou um bocado lagado Deixa cá ver Não Não vamos fazer nada Vamos Mas é A base do Ricky Eu vou então dar um corte Assim que estiver lá Perto Pelo menos Eu não sei as coordenadas exatas Mas sei coordenadas perto Assim que eu estiver lá perto Eu volto Bem Supostamente É aqui Algures Entretanto O Ari está aqui no servidor A adicionar novos dragões Agora Eu espero que seja aqui Deve ser Deve ser E depois Espero Que a caverna Que é assim Ele não mostrou propriamente As coordenadas da base dele Mostrou as coordenadas De onde De uma caverna Onde ele estava Mas Supostamente Isso está ligado A base dele Ou algo assim Portanto É isso que vamos verificar 29 já Hum Assim não Que estranho Podia jurar que era isto Sim Exatamente Ok Água Não temos água Oh my god Que erro Que erro Ok Vamos rápido Por causa das Das coisas dele Ele também morreu aqui Ele morreu na base dele Portanto Portanto Uh Nice Coisas para explorar Portanto É possível Que Que Encontremos As coisas dele Ah Eu não sei bem É como Ok Vamos ver se é para aqui Oh my god 8 Vamos ver se é para aqui Que ele pode obter Assim uma mina de branch mining Na base dele Oh my god Isto é tão Uma crafting Ah Aqui Estou complicado Olha Será que é isto Oh my god Só espero que sim Uh Eu sei que ele caiu De uma altura Bastante grande E foi assim que ele morreu Ele morreu de fall damage Agora Ou seja Ele devia estar num sítio alto Portanto A base dele Exatamente Nice Ok A base dele Deve ser Deve ser aqui Temos de ter cuidado Porque ele deve ter aí Uma queda Algures Ok Isto é para fora Ele deve ter uma queda Algures E temos que nos apressar Se nos itens dele Fazem de spawn Se não fizeram já Já devem ter feito Ok Xeram-me que não há aqui nada Ele deve ter tapado As paredes Para alguma razão Com medo que alguém Descobrisse a base dele Só espero que ele tenha Chest De jeito Baús Ok O que é isto Aqui dá um Uma farm Ok Para aqui Oh Legs Oh Tanto lag Oh Eu acho que foi ali Eu acho que foi ali Foi aqui que ele morreu Estou com lag Ok Mas eu estou bem Acho eu Vamos ver se ainda estão aqui as coisas Ah Já fizeram Despawn Yep Mas eu podia jurar Que foi aqui que ele morreu Ah Deve ter sido Agora Resta-nos 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 ver Se ele tem aqui alguma coisa de jeito Na base dele Na base dele Mas acho que não Ahm Yeah Acho que não Qualquer das formas Vamos dar uma espreita dela Por acaso tive sorte em encontrar Não era assim tão fácil Vamos só fazer assim Para não caímos ali acidentalmente Aqui um portal Ok Ok para aqui Nada 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 Hmm Não sei se ele tem para aqui Chests Provavelmente não Oi Aquilo é É do X-Rey Não é nada especial Não Ele não devia Ele se calhar tem Mas Devem estar bem escondidos Não sei Eu não sei onde é que estarão Nope Ele agora deve estar a ver este vídeo E ia achar Oh my god Se ele tivesse minado um bloco Mas pronto Foi isso Não tinha Ele infelizmente Os coisas já tinham feito Dispawn Mas não faz mal Ahm Yeah Não há nada Eu acho que vou mesmo À caverna dele Ver se tem que encontrar Alguma coisa de jeito Que havia ali Uma caverna inexplorada Mas é isso Eu vou então Continuar a A tentar ficar OP Off camera E volto Quando houver Por exemplo Um PVP sim Ou assim Ou algo assim Eu volto Até já Bem pessoal Ahm Digamos que eu decidi Gravar mais um bocadinho Ainda antes de fazer Mais uma luta de PVP Porque eu preciso De fazer um update Eu tenho andado Nos últimos dias A melhorar a minha armadura A fazer um bocadinho De branch mining E meu Deus Pessoal Meu Deus Eu espero que vocês Acreditem em mim Eu vou tentar simular O que é que eu tenho andado a fazer Para que vocês acreditem Vá Mas vejam só Vejam só Eu agora até uso Uma espada de iron Para não gastar a minha diamante Porque vejam só Sharp na 5 Knockback 2 Ok Ok Power 5 Oh my god Já tenho calças de diamante Que encontrei vários diamantes E ainda tenho 7 diamantes restantes Ou seja Vou poder fazer mais uma peça De armadura Mas vejam só Diamond leggings Protection 4 Protection 4 E o resto ainda está Protection 3 Oh my god pessoal Yeah Basicamente Eu vou vos mostrar O que é que eu tenho feito Basicamente eu mine Um bocadinho Nethercourt Nethercourt Para arranjar XP Ok Ganho um bocado de XP Depois venho aqui À minha enchantment table Oi Arranjo livros Eficiente 1 Não Eficiente Vamos fazer assim Sharpness Sharpness Pronto Consegui 2 livros de sharpness Ok Venho aqui Combino Faço sharpness 2 Depois Tento arranjar mais livros De sharpness Combino E faço sharpness 3 Até ter sharpness 5 E foi assim que eu fiz Mas pronto Eu agora Só me interessa Os livros de protection Visto que já não Não preciso de Como é que se diz Oh my god Que azar Oh Que azar Já não estou a precisar De power Nem de sharpness Não é Efficiency Oh my god Que azar Nenhum E agora não tenho livros Aqui comigo Que treta Ok Mas pronto É isso pessoal Eu basicamente Tenho andado a encantar Uma data de livros Olha aqui uma guest year Deve ter morto um guest Já tenho várias guest years Em casa Já tenho Isto está a correr muito bem Pessoal Está a correr muito bem Eu estou super preparado Para a próxima luta de PVP Portanto É isso que eu vou Continuar a fazer Espero que não pensei Que eu ando Digamos A usar hacks Nada disso Porque não é Eu basicamente Ando a combinar livros E encontrei um bocado Diamante A fazer branch mining Arranjo mais uma peça De armadura Porque eu agora Quando venho ao servidor Basicamente é só Para fazer isso Ah yeah Ah basicamente Portanto Vejo daqui a nada Talvez para Um PVP Não sei Vamos ver Até já pessoal Bem pessoal Este vídeo vai ficar por aqui Eu sei que Vocês agora não estão a ver nada Estão a ver um fundo preto Mas o que se passou Foi que Quando vocês estiverem a ver este vídeo Eu vou estar Em peniche Pois é Vou estar lá de dia 30 A dia 2 Não Assim só 4 dias Nada de especial Mas o que se passou Foi que eu também Não tive tempo Para gravar assim Vídeos de antemão Portanto Simplesmente Vou dividir O que já tenho gravado Do Ultrarte Call Survival Assim em 2 vídeos Portanto Este vídeo vai ficar por aqui Mas prometo Que O próximo vídeo É mesmo muito fixe Pessoal Mesmo muito fixe Ahm Eu agora já estou Super preparado mesmo E basicamente Eu vou andar À caça Pronto No próximo episódio Ahm Depois vão ver O que é que Acontece Como é que isso corre Mas Espero que tenham gostado Ahm Eu tenho também Já agora de avisar Que nos próximos tempos Os vídeos Poderão abrandar Um bocado Ahm Pronto Eu depois logo vejo Como é que é Ahm Mas sim Isso poderá acontecer Espero que tenham gostado E espero que estejam ansiosos Para o próximo episódio Chao Pronto Pronto